Fala aí galera, beleza? Luiz Fernando aí, continuando a jogatina de Battlefield 3 Modo campanha, vamos lá então jogar Bom, eu não havia explicado o vídeo anterior devido ser muito curto Nesse vídeo eu vou colocar, pra quem não viu a primeira parte, eu vou colocar na descrição do vídeo Embaixo aí pra vocês, a primeira parte desse vídeo, tá? Aí vocês, tá lá, assista todos os modos campanha, se eu não me engano Eu vou deixar lá, vocês olham, começa do comecinho e depois vem pra esse vídeo aqui, tá? Ou vice-versa, e os próximos vídeos, todos os meus vídeos que tem continuação Eu sempre coloco na descrição do vídeo, tá? Pra ficar organizado, pra todos que chegarem agora no canal E é isso, tá? Então eu vou deixar passar essa parte aqui Eu não vou cortar as apresentações Devido eu nem ter também ainda assistido ainda Beleza? Então é nóis Vamos lá Vamos ver o que tá pegando aqui Desculpa Vamos lá Se tiver uns ruídos de fundo aí, é porque tá tendo construção aqui do lado aqui, galera Aí me perdoem Mas talvez vocês nem escutem Vamos lá É meio que Demora um pouquinho pra começar o jogo Mas é bem suave Eu quero deixar tudo completo pra aproveitar Tem gente que gosta de assistir tudo Tem gente que gosta que corta Então eu vou falar Não, eu vou deixar aí Quem quiser passar no vídeo Vai lá e passa Vamos lá Vixe O bicho vai pegar Não, é um playthrough É um detonadinho Devido já ter jogado Terminado várias vezes Aí vocês vão me perguntar Fernando, por que você tá fazendo Modo campanha? Ah, galera Eu curti muito Esse jogo Eu achei sensacional Jogo até hoje E Não achei Não Achei assim Ah Não tem um porquê Eu não trazer pro canal também Todas as telas E Os outros playthroughs, galera Que eu não tô trazendo Queria que vocês comentassem Se eu continuo fazendo ou não Porque não tá tendo muita visualização E Meio que Tá meio que Assim Eu achei que ia Até chegar a certas visualizações Mas não tá tendo Que é o Dirt 3 O Medal of Honor O Sniper Elite E o próprio Good of War Ascensual Se eu tiver esquecendo mais de algum Não tá tendo muita visualização Então Provavelmente não vou tá continuando Tá Eu vou tá fazendo isso aqui completo Não vou parar Mas os outros Talvez eu não faça mais Olha porquê eu vou Fazer o gameplay Desse jogo Se liga nos gráficos Que chapado Muito louco, né Por isso mesmo que eu tô fazendo Tá Bem Bem realista Chapado, né E é isso Então aí Talvez eu não faça mais os vídeos Dos playthrough Os detalhes que tem Que chapado Entendeu? Por isso que eu não Não tô trazendo os vídeos Porque eu tô vendo que não tá tendo muita Eu tô tendo bastante visualização Na série Grand Tourism Que é a da Rolezinha Cada um pede o carro Escolhe Eu vou lá e posto o vídeo E no Nos outros vídeos É Do Fórmula 1 também Tá sendo bem acessível Battlefield Que é o modo Multiplayer Tem bastante visualizações Agora Nos outros vídeos Que é a série De Play Through Não sei o que tá acontecendo Não tá virando E é isso Vamos lá Vou trazer esse 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 Moldo de campanha Completo pra vocês Porque, meu É sensacional Acho que vale a pena Todos assistirem Vale a pena ver de novo, né Então vamos lá Demora mesmo Um pouquinho pra entrar na ação Essa fase Desculpem O primeiro vídeo Ser curto Mas eu vou fazer Cada Vídeo Uma Cada Missão Um vídeo, tá Cachorrinho Não vou meter bala nele, não Vamos lá Follow Tem que seguir esse maluco aqui Recapitulando Jogando no modo normal Desculpa E é isso Agora vai Dar uma Atenção aqui Que louco Que chapada Da hora, né Vamos lá O negócio aqui Fica louco Muito bem feito Ó E o Battlefield 4 Battlefield Da forma que Cada um Quiser entender Meu Tá sensacional Cara Não vejo a hora Também de Quando sair O PS4 E o BF4 Vai ser Coisa de louco, hein Como eu já sei Onde tem que ir Tem que ir Tem que ir nessa porta Aqui, ó Vai Acho que é Eu que tenho que abrir E aí Vai, meu filho Vixi Agora vai Agora o bicho Pega, hein Sniper Ó, tem uma parte de cara lá Chapado, né Quando eu vi esse jogo Esse trailer Na primeira vez Eu falei Não, não é possível Chega a ser tudo isso Ó Vamo matar Vamo matar Vamo matar Vamo matar Oi, eu quase morri Não posso morrer, não Vamo deitar Vamo deitar os caras Vamo, vamo Pronto Vixi Vai sair um cara aqui E um outro ali Acho Ó Mais um aqui, ó Pronto É O bagulho é louco Vou morrer, vou morrer Não, não, não Deita, maluco Cadê? Cadê? Chupa, neném Mais um Cadê? Vai, vai Vai, vai É da hora Ah, ele que entrou na minha frente Não fui eu não Morreu, morreu Morre Vambora 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 O bagulho é louco, né Chapado E aí, galera Vamo, 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 vamo Vamo, rapaziada Siga Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Aqui é bem legal, essa parte Ó os detalhes, ó Chapado, ó galera Muito louco, né? Tem que ficar aqui, esperando Tem um sniper Tirando Se colocar a cabecinha ali Já era Vamos lá, vamos lá Não sei se vocês estão ouvindo, galera Me desculpem O barulho aí Tá de fundo Infelizmente é de dia, tô gravando esse vídeo Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Opa Montes Vamos, vamos Aqui parece que tem que deitar Se eu não me engano Vai, vamos lá Tem que ir agachado Deitado no chão, quer dizer Vai, meu filho Esse cara deve ser do suporte, né? Porque tá com Um canhão, ó Acho que é a PQP, né? Deve ser Deve ser assalto Esperar Esperar A maluca ali Vai soltar Se eu não me engano Vai, vai dar Tem que dar um tiro de Small Ou Small Ou Ou de RPG Se eu não me engano Olha lá Tá vendo Vai soltar Vamos lá Engraçado que esse Essa arma Não tem Essa Azul Ó, tem que mirar Agora vai Chupa Ó, que beleza Ó, ele tá atirando ainda Já era caindo a cabeça dele, né? Salvou Beleza Aí vai vir uns malucos daqui agora Ficar aqui, ó Acho que é aqui em cima E aí, e aí Vamos, vamos, vamos Cadê, cadê? Aí, conforme eu falei Dos playthrough Eu já até tinha comentado Num vídeo anterior Mas, galera Me desculpe Mas não tá tendo visualização E, tipo Eu tô querendo jogar o jogo Porque é playthrough E eu não terminei ainda Eu tô amarrado Morreu Ah, morreu sim Morreu Pronto Tem um cara ali embaixo Morreu Morreu E é isso E, tipo Não tô conseguindo jogar Opa Mataram Mataram Matei Já foi E é isso Acho que já foi Agora acho que tem que descer Não dá nem tempo Não dá Aí, matei mais um Deus, cara Eles não marcam E aí Vamos ou não vamos Vamos Ó Olha o barulho de fundo Brincadeira, viu Vai, follow Vamos lá Vamos lá Vai por aqui Eles vão pegar essa madeira Vai colocar ali E tal Não sei se eu já comentei Mas só falta um troféuzinho Só pra me platinar Que é um do modo Cooperativo Logo mais Eu tô fazendo ele Provavelmente pode ser que até É que é tão difícil a fase Do campanha Que fica até complicado De postar O vídeo Porque aí tem que Às vezes vai ter que gravar um tempão Até Pegar a parte Que vai se sair bem, né Pra não ficar o vídeo muito grande Vai, vamos descer Vamos, vamos, vamos Opa Pra quem não sabe, ó É Na jogatina online E Online Cooperativo Qualquer Tanto faz Aperta o L1 O L2 Aí você fica com a granada na mão Aí você não precisa Ó Vai jogar, ó Tá vendo? Você aperta o R1 Que ele segura A granada, ó Só segurar, ó Aí você Ah Pra não perder Aperta o Triângulo Aí volta ao normal A arma Entendeu, galera? Mais uma dica aí pra vocês Quem não sabe E é nóis Daqui acho que o bicho pega, hein Não tô muito lembrado não Mas o bicho acho que vai pegar aqui, hein Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Vixe O cara já chegou atirando Nossa Matei Nossa Ó, eu quase morri Vou dar uma entranadinha Vai, deita Morreu? Morreu E aí Será que tem mais? Cadê? Mais um Tem mais alguém? Pronto Já era Limpo O que que tem aqui? Tem armas Pegar as armas Ó Me tranca Vamos ver AK-74, né? Oh Olha os caras ali, mano Ah, não é bandido, não Bom, vamos esperar Follows Tem que ficar aqui atrás Eu acho que tem que fazer uma paradinha aqui Não tô lembrado não Ah, tem que descer que eu Ah, lembrei Tem que ir lá pra baixo Acho que tem que ir pra cá Vai liberar agora Vai liberar agora Quer ver? Vai falar pra aí A setinha azul vai ficar ali, ó Vai lá, falei? É isso aí Segue o fio Passar um rato aqui, ó Quer ver? Ó Não atirei pra não dar alarde Mais uma facadinha Vamos lá, vamos lá Segue o fio Aperta o botão Bolinha Minha mão me mandou Desligar um Vixe Opa Opa Toma um Vixe Vai, maluco Reage Agora o bicho pega Desmaiou O maluco não aguentou Vamos lá E aí, agora Ah, pra cá Que eu me lembro Pra cá Sobe aqui Vira pra cá Vai, vai pra cá Sobe aqui, ó De volta Nossa, velho O cara não morreu Morre Cadê? Tem mais? Vai ficar aqui, né? O bicho vai pegar aqui, hein, mano E aqui é fácil Pra morrer, hein? Aqui é fácil Pra morrer Tem que pegar Um negócio ali Tem que ir aqui, ó Vai Pega ela Sai correndo Se não vou morrer Sem tiro, bagulho Não, 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 não Ai, sai Sai, desce, 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 desce Porra, quase morri, velho Começar tudo de novo É punk, hein Não gosto dessa mira, não Mira horrível Ó, cara, não morre Morre porque eu sou muito ruim Eu sou muito ruim também Cadê? Oxe, pra que trocar de Coisa? Cadê? Pronto Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Bom, galera Que eu me lembro O vídeo já vai Terminar já Tá? E Queria Dar uns tiros aqui agora Queria agradecer Todo mundo aí Que tá me acompanhando No canal Muito obrigado mesmo É Os parceiros aí Todo mundo que tem No vídeo aí Ou no vídeo não Onde tem Meus parceiros aí Pode confiar A galera é bem Inconfiante aí Pode se inscrever lá Pra dar uma força Pra eles também E é isso Tá? Então Fiquem aí Com esse finalzinho aí Desse gameplay Não esqueça aí De dar um gostei Adicionar o vídeo A favoritos E é isso Beleza? Falou Valeu Fui 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 Fui